Este Conselho Tutelar de Nova Iguaçu recebe uma média de 50 pessoas por dia. Aqui são feitas denúncias de violações contra os direitos de crianças e adolescentes. Geralmente a demanda que chega aqui é quando um desses direitos são violados. Referente à escola, referente a estar fora do colégio, casos de abuso, de maus-trato, de esclancamento, casos de negligência, de abandono. A principal violação que foram encaminhadas para os Conselhos Tutelar foi relacionadas ao convívio familiar e comunitário. Onde a principal era de inadequação do convívio familiar. E o espaço que maior teve violações foi o espaço da residência, da casa do menor. Uma pesquisa feita no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, revela que 31,2% das denúncias são motivadas por abandono ou por problemas na convivência familiar. 24,5% dos encaminhamentos são por abusos e violações da liberdade, respeito e dignidade. 64% das crianças e adolescentes atendidas pelos Conselhos Tutelares estão matriculadas em escolas. Isso acho que pode se repetir em vários municípios, não só em Nova Iguaçu, mas em vários outros municípios. Muitas das vezes os filhos envolvidos com drogas, prostituição, enfim, evadem várias vezes de casa, é porque nessa casa há muito conflito, então essa família está doente, então tem que ser tratada um todo. Grande parte dos violadores foi a mãe, mas uma coisa que é interessante a gente perceber, que é o familiar, na verdade, um dos maiores violadores contra a criança. Procure ajuda, esse é o primordial. Não tentar ela mesmo resolver a situação, abafar, esconder, isso não vai ajudar de forma nenhuma, porque a criança já foi traumatizada, ela já sofreu o trauma daquele abuso.